Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o presbítero Wellington. Tudo bem, presbítero? Com o Tiago, com o Tiago Souza. Nós estamos aqui hoje para falar de Jó. Nós vamos falar de Jó, tirar algumas dúvidas. Quem foi Jó? Por que a história dele foi assim? Todo mundo brinca, né Tiago? Você conhece alguém que sofreu mais que Jó? Não, nem de longe. Só o Cristo. Só o Cristo. Mas eu falo assim que em termos nossos... Humanamente é uma história muito peculiar. O sorvimento de Jó é exclusivo de Jó. E para quem não conhece a história de Jó, vocês fiquem ligados que vocês vão aprender um pouco sobre esse grande homem de Deus. E tem uma peculiaridade aqui que quem dá testemunho dele é o próprio Deus. Então é uma história real. Muito bacana, né? E eu não falei com vocês que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Então vamos lá. Na terra de Us, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha sete filhos e três filhos. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Aí depois fala que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Aí vem aqui a parte agora, muito interessante. E essa parte acontece lá no céu, né? Nas regiões celestiais. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E depois daqui, vamos parar aqui, começa... Aí que desanda. Aí que desanda. Vamos lá, gente. Se a gente pegasse Jó, presbítero Hélito, Tiago, E aplicasse no nosso dia a dia, hoje, a personagem de Jó. Será que alguém aguentaria passar o que Jó vai passar aqui? Eu vejo assim, no livro de Jó, tem muita coisa implícita, além do que se evidencia sempre, né Tiago? Que é a questão do sofrimento, da paciência, né? Muito embora a gente saiba que a paciência, talvez, ali não tenha sido uma virtude completa. Não é sim essa paciência. Em determinado momento, ele perde ali um pouco do sossego e acaba falando algumas coisas que depois vai, obviamente, se arrepender. Mas, falar de Jó é muito amplo, porque quando você começa a olhar a situação no todo, Quando você leu aí o capítulo, no comecinho dele aí, Carol, ele vai dizer assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Dá nome a esse nome, né? E os escritos, né Tiago, dizem, não nos dá uma certeza de quem escreveu o livro. O livro. Então, não existe um autor definido. É anônimo. É Moisés, enfim, mas não existe nada que dizer assim. Tudo é sugestão. Tudo é sugestão, né? Mas, o livro em si, ele é ratificado em outros livros da Bíblia. Sim. Então, Tiago vai lá, o outro livro vai falar a respeito da história de Jó. Então, não é uma alegoria, simplesmente, né? Pra gente, é um personagem que existiu, que aconteceu, né? Que viveu aí, volta de 1300 a.C., alguma coisa assim, na chamada Era do Bronze, né? Exatamente. Tipo assim, perto ali dos patriarcas, Abraão. Isso. Talvez ele tenha sido contemporâneo de Abraão, mas não sendo hebreu. É interessante, passando pra essa ideia, porque existem até outras religiões ou outros livros históricos que fazem citação do mesmo personagem. Isso dá solidez pra gente afirmar que foi, sim, um personagem real, não é simplesmente uma alegoria ou uma parábola. É um personagem real que existiu mesmo. E aí, quando a gente olha, Carol, um pouquinho, só esse começo aqui, né? A gente vai até onde Satanás vai ao céu ali. Eu acho interessante quando começa, porque quando começa, o Tiago, ele vai dizendo assim, as qualidades de Jó, começa dizendo assim, o nome era Jó, era um homem sincero, né? Reto e temente a Deus e que desviava-se do mal. Você vê o seguinte, as qualidades que se coloca no começo da conversa, não evidencia o que ele tinha de bens materiais. Não. E depois fala dos bens, né? Exatamente. Mas como secundário, não como primário. Mas fala dos bens assim também como uma qualidade deles. Secundário. Mas entende-se por uma leitura que mais importante é o que Jó é do que o que Jó tem. Exatamente. Tanto que quando você tira tudo que Jó tem, ele continua sendo aquele que ele é. Então, a ideia de Satanás, a acusação de Satanás vai nessa linha. Se você tirar, ele muda quem ele é. Não. Ele só tem o que ele tem por causa do que ele é. Não é os poderes que ele tem, não é os bens que ele tem que estão formando o caráter ou a conduta que Jó vive. É interessante, não, Eriton, é porque a gente passa pela ideia oposta no mundo, na atualidade. Como a gente encontra na atualidade. Porque hoje é o ter muito que muda as pessoas. O fato de Jó não é diferente. O diabo tem que colocar uma acusação. Se ele tiver menos, ele muda. E mesmo assim, o caráter, a conduta de Jó continuou libada. Ele era milionário, né? Eu vou pôr milionário pra época. Porque, gente, na época quando se fala de juntas de bois, jumentos, caminhos, e até os servos, isso era a qualidade de quem era muito rico. É que fala que ele era o mais rico. E o dinheiro não fazia ele, né? O dinheiro trabalhava pra ele. Exatamente. É aquele negócio, ele não amava o dinheiro. Não, não se apegava àquilo. Ele tinha. Ele tinha, e quer dizer, pode ter. Deus só mostrou assim, ele pode ter. Porque ele não vive pelo dinheiro. Pode continuar. Então, só contribuindo um pouquinho aqui. O versículo primeiro, ele vai falar das qualidades de Jó, certo? Só que quando chega no versículo 8, aí eu vou pular um pouquinho, depois a gente pode voltar aqui. Mas no versículo 8, olha aí, o Senhor vai falar com Satanás, vai ratificar o que o versículo primeiro disse. Só que agora na voz do próprio Deus. E ele vai dizer, observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem, sincero, ó, e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, aí, aí, olha só, Carol, no versículo 10, ele fala assim, porventura não o cercaste, Satanás, né? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, sai as qualidades, né? Entra a matéria. Porque ali, nas qualidades de Jó, Satanás não ia conseguir. Não ia achar acusação nenhuma. Ele acha que era o terro, né? Ele fala assim, não, vou ter que mexer no terro. Exatamente. A acusação foi no terro. Assim, vai lá então, né? Você vai tirar o terro. E por que Satanás também não podia ir contra as qualidades? Porque era o próprio Deus que estava testemunhando. Satanás é Satanás, mas ele sabe, né? Que é o próprio Deus, ele ia ter que se calar em relação a isso. Só que eu saio de 39, nossa, bem isso, né? Tu me sondas e me conheces. É só ele ter essa capacidade de sondar e conhecer. E que bom se Deus pudesse dar testemunho sempre da gente, né, Tiago? Aí vai aquela pergunta, qual é o testemunho que Deus está dando de nós? Qual que é o testemunho? Gente, pra Deus falar assim, um homem, imagina que tipo de homem ele era. Salvo eu, só existem três homens na Bíblia que o Deus testemunha deles. E um deles é Jó. Jó. O outro é Davi, e se não me foge de memória, o outro é Abraão. Então só esses três homens é um testemunho de Deus sobre eles. Na Bíblia inteira você não vai achar nenhum outro personagem. A tamanha importância desses personagens e o tamanho do peso do testemunho que Deus está trazendo. Sim, é. Também tem dois personagens assim, né, tirando um pouquinho, que eu também acho assim, que Deus também dava um testemunho. E não foi diretamente igual Daniel, né? És muito amado. Excelente. Hã? Excelente. E, mas tem outro que eu falo assim, quando eu chegar no céu, eu quero muito conhecer, que é Enoque. Porque, assim, é muito... Andou Enoque com Deus? E Deus o arrebatou pra si. Eu acho que Enoque andou tanto com Deus, andava tanto com Deus, que chegou uma hora que não cabia mais o Enoque aqui nessa terra. Aí Deus falou, não, vem Enoque, vem, vem pra mim. É a história mais simples, talvez, dos grandes personagens bíblicos, é uma história mais simples, mais curta, mas é a mais poderosa. Não importa quantas guerras ele ganhou, não importa quantos milagres ele fez, o mais importante, ele andou com Deus. E Deus acha isso simples. Simples. Ele andou. E eu tenho a sensação que ele andava assim, lado a lado mesmo, igual dois amigos, não sei o que conta. Aí chegou uma hora que Deus falou assim, não venha, não, quer entrar aqui na minha casa. Não tem jeito de eu ficar, deixou você ir mais. Mas voltando em Jô. Mas aí ele vai, lógico, que evidenciar, né, aqui, vai fazer uma lista dos bens de Jô. Aí a gente volta a falar um pouquinho, né, ter bens é problema? Não, nenhum problema. Tanto aqui que foi elencado como qualidade. Exatamente, ele tinha, mas não era isso que fazia com que Jô... Fosse íntegro. Fosse íntegro, sincero e desviassem de mal. Toda vez você fez o efeito contrário. O que ele era, causou ele ter toda a riqueza que ele tinha. Porque a Bíblia diz que o caminho da obediência, o caminho de escutar e ouvir os mandamentos, causariam bênçãos. Isso vai ser posterior, mas é uma primícia bíblica. São as prosperidades em todos os aspectos. Exatamente. É Deus fazendo prosperar aquele que escolhe a obediência. Eu acho que ele cumpria princípios. Sim, com certeza. Começa a cumprir princípios bíblicos. Quando a gente vai lá em Deuteronômio 28, existe uma... O versículo começa, né, o versículo 2, se não me engano, diz assim. Se, pois, guardares os meus mandamentos, se... Tem uma condicional aí. Aí, ó, aí tem uma lista de bênção lá. O Senhor te abençoará e te exaltaísse em todas as nações. Todas as nações. Todas as coisas. Mas existe um se que às vezes não é observado. É porque eu pego... Muito pequenininho, né? É, três pra baixo, a bênção, né? Opa, seria abençoado assim, seria abençoado assim. Mas, peraí, existe uma condicionante, existe ali um princípio a ser seguido. E era, né? Muito embora a gente não vê Jó aqui sacrificando, Jó... Porque você falou, né? Jó não era hebreu. Não tinha essa... Era antecessor a essa era. Não tinha era. Era patriarcal. Bem antes disso, né? Então, você não vê ele com esse movimento religioso, né? Não. Vamos chamar, sim. E o mais estranho... Mas Satanás tem acesso ao céu? Pois é. Como é que funciona? É esse o argumento que muitos usam pra falar que o livro é uma alegoria, ou uma parábola, ou algo do tipo. É pra esse espaço espiritual. Na verdade, a Bíblia, ela traz muita coisa implícita, pouca coisa explícita sobre esse cenário. A citação de Jó até hoje é uma crise pros teólogos, nesse sentido de conseguir explicar como é que era esse acesso, ele tava no meio dos anjos, com os filhos de Deus ali, a gente acredita que sejam os anjos que estavam se apresentando diante do Senhor, e ele consegue se disfarçar. Existem outras aluções bíblicas que fazem entender que até Cristo existia um campo neutro, um livre acesso, em que era permitido alguns acessos diante de Deus. Aqui o texto, ele é um sentido meio jurídico, um tribunal de Deus sendo um juiz, o Satanás é que é um acusador. Então, ele precisava ter alguma forma de apresentar a acusação contra Jó, e Deus vai, lógico, conseguir captar a presença dele. Então, ele não tava tão disfarçado assim. Deus sabia que estaria ali e que ele provocaria essa discussão. É interessante, entra lá no mesmo critério, na mesma prateleira do caso de Lázaro e o Rico, né? O Rico e Lázaro. Aquela parábola também muito interessante, em que quem tá no Hades consegue enxergar quem tá no Seu de Abraão. Teologicamente, é quase impossível conseguir explicar como era esse livre acesso. Mas, existia, tem uma forma, e a gente vê aquela ideia que a gente usa muito pra falar sobre a redenção em Cristo, de Satanás sempre provocando, assim, não, agora isso é a minha propriedade, eles pecaram, eu tô sem o meu direito. Sim, é direito dele mesmo. Satanás tem essa característica peculiar, ele é o acusador. Não é moral ele estar lá, mas era... Era legal. Era legal, era permitido. Porque, na verdade, ele tinha o livre acesso, porque a humanidade pecou, então o mundo era dele. Exatamente, a terra era dele. A terra era dele, né? Isso só ia mudar lá em Cristo, né? Lá em Cristo, tanto é que, quando Cristo fala com os apóstolos, você lembra que uma hora, ele tá no meio de uma conversa, de repente ele para... Olha, Satanás pediu pra peneirar vocês. Exatamente. Mas eu, Pedro, intercedi por você. Acho que ele quis dizer assim, ele pediu pra peneirar com todos, mas, Pedro, você... Ele pediu um pouquinho a mais. Deu te guardar, filho. Então, assim, não tinha ainda, não tinha? Com certeza. Essa passada, tinha um livre acesso. Com certeza. Mas aí, vamos ver o que que Satanás fez. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo do vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, tudo junto. O fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Seus filhos e as filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, enquanto de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou e não culpou a Deus a coisa alguma. Pronto. Será que a nossa reação hoje seria isso? É difícil. Você sabe uma coisa aqui, Tiago e Carol, que é interessante nesse relato da destruição, que eu vejo assim, começa falando dos rebanhos, vai destruir as suas posses, enfim, e chega nos filhos. E aí ele diz assim, e eis que um grande vento sobreveio da lei e do deserto, versículo 19, e deu-lhe os quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei. Aí o mensageiro para avisar. Interessante, quando a gente volta um pouquinho aqui, ele diz que, no versículo 4, né? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam os seus três irmãs e comeram e beberam com eles. Aí tem uma coisa no versículo 5, assim, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos banquetes, quer dizer, acabou a festa, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia ao holocausto o segundo número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É a prática que a gente não deveria ter perdido e que, às vezes, nós esquecemos. Nem precisava saber se eles pecaram, Jó nem sabia. Eu acho que Jó fazia uma poupança, né? Uma poupança. Uma poupança de oração, né? De crédito. É, vamos colocar crédito aqui, porque vai que esses meninos fizeram alguma coisa aqui que desagradou a Deus. Então, essa oração, essa intercessão que Jó fazia, ela me traz uma lição muito grande, né? Além de tudo aquilo que o livro de Jó traz, além de suas polêmicas, além de suas indagações, enfim, essas coisas todas, me traz essa situação da preocupação de Jó com a sua família. É tanto, né? Que ele era íntegro e se desviava-se do mal, enfim. Mas essa questão, ela me chama muito a atenção. Principalmente nos dias de hoje, Carol, né? Que essa prática, ela anda meio esquecida, né? Meio esquecida. Meio esquecida. A gente já não tem, às vezes, não tem tempo mais para interceder pelos teocitos, como o Jó fazia. E, assim, com crédito, né? Deixa eu botar um crédito. Com crédito, deixa eu... São filhos casados. Casados. Espera aí, pessoal. Vamos, presbítero, Thiago. Nós vamos continuar nessa parte dos filhos, da intercessão, daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos, estamos de volta, presbítero Elton, Thiago, nós estávamos na intercessão lá dos filhos, que Jó intercedia para os filhos mesmo, ele sabendo ou não se ele tinha o pecado, era preventivo, ele era poupando. E o que a gente falou um pouquinho, essa prática precisa continuar, nós que já estamos na caminhada um pouco mais de tempo, a gente precisa entender que a oração, a intercessão, ela é eficaz, além de ser bíblica, ela tem muito efeito. Então quando eu falo, quando eu oro ao Senhor e peço para que guarde os meus filhos, para que livre os meus filhos, essa oração com certeza ela é ouvida e respondida. A gente tem muita experiência com isso. A gente tem várias vezes, eu já tive muitas experiências com meu filho, em especial um a respeito disso, que quantas vezes nós tivemos a certeza que o Senhor guardou e poupou a vida. Então, e hoje, louvo ao Senhor, hoje está no caminho de volta, mas por muitas vezes, em muitos lugares, o Senhor guardou. Mas guardou por quê? Porque em casa tinha uma oração intercessória. Tinha alguém pedindo a Deus que guardasse, tinha cobertura. Tinha alguém pagando preço. Então, assim, isso me chama, assim, acho que talvez de tudo o que tem aqui dentro, esse versículo, ele me faz parar para pensar, sabe? Que a gente não pode, de maneira nenhuma, descobrir os nossos filhos. Abençoe eles, né? Abençoe. Abençoe, não fale. Palavras têm poder. Tudo aqui na Bíblia é por palavras, o Senhor tem palavras, muito poder. Então, põe a mão nele, aí você estiver dormindo, meu filho, isso é uma bênção. Tem hora que a gente tem vontade de pegar no pescoço, assim, torcer. Eu vou me suar na hora que eu falo, mas você fala assim, meu filho, isso é uma bênção, né? O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, né? Está sobre você. Coisas boas, né? Coisas boas, é. E uma outra oração, né? Que a gente vai estar lá no fim, mas aí a gente vai passar pelo meio aqui. Mas só para falar dessas duas orações, que se encontra uma aqui no capítulo 1 e a outra parece que no capítulo 42. E fala assim, né? Que Deus restaurou a Jó, né? Os bens voltaram. Quando este orava pelos seus amigos. Então, nós temos aí duas situações de orações, né? Que intercessora de novo. Uma pela família dele e outra pelos amigos, aqueles mesmos amigos que estão acusando. Exatamente. Estão acusando. Vocês não concordam comigo, mas eu continuo orando. É isso aí, Tiago. A ideia é essa, sabe? Que vantagem tem a amar, né, Carol? Quem nos ama. De quem que a gente gosta, né? Então, Jó estava lá assim. Mas, na verdade, esses amigos, nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre esses amigos, né? Nós vamos nos pôr no lugar dos amigos, vocês vão entender esses amigos. Mas aí, depois disso, Jó fez aquela oração, aí entramos no capítulo 2. Aí, né, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás a mesma pergunta. De onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Isso não é à toa, né? Que é o que ele faz, né? Exatamente. E disse, então, o Senhor do Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Qualidade de novo. Qualidade de novo. Deus falou, olha, é sem motivo. Então, só para um reflexo claro. Ele tem os bens, ele continua sendo um homem reto, sincero e que desvia do mal. Ele perdeu tudo, ele continua sendo um homem reto, sincero e que se desvia do mal. E ele perdeu os bens e os filhos. E os filhos. É engraçado, só para dar uma pincelada, é que Jó, quando ele está ouvindo as notícias das pernas dos materiais, ele continua ainda em pé. Na mente dele, talvez pensando assim, olha, eu consigo conquistar tudo de novo, Deus vai continuar me abençoando. Quando os filhos, vem a notícia dos filhos e tudo acontece no mesmo dia, porque quando um estava falando, já chega o outro avisando. Então, as notícias são em sequência. Ele se levanta, é a hora que ele se levanta. E aí, Jó se levantou e rasgou a cabeça, rasgou suas vestes e se postou no chão e adorou. Ou seja, é a batida final, é o matéria final do peito de Jó, é quando ele perde todos os filhos. Eu fico imaginando como é que é um velório de 10 caixões, um pai perdendo 10 filhos de uma vez só. Não foi assim na saída do Egito? Qual foi a última, né? A morte dos primogênitos. Dos primogênitos. Faz ideia, como é que era aquele monte de velórios. Eu não faço nem ideia, tá? Porque eu não consigo imaginar nenhum. Pois é. Você vai ter perdido todos de uma vez. Então, aí, mesmo depois de todos isso, o testemunho de Deus a respeito de Jó continua o mesmo. Ele continua. Mesmo que você tenha me incitado, ele continua o mesmo. Aí, Satanás ainda fala, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu o Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, Jó apanhou um caco de louça ou de barro e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então, sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? É uma pergunta. E depois eu quero falar dessa frase, né? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Em algumas traduções, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aí, não bastando, Satanás agora afligiu Jó com uma doença. É engraçado o seguinte, é interessante o seguinte. Na vida não pode tocar. Os bens, Satanás pode tocar. Deus permitiu. Mas na vida não, porque a vida, ela pertence a Deus, né? Na vida você não vai tocar. Na vida, porque essa aí é minha. Como se Deus fosse assim, a vida, o fôlego aí é meu. Disso cuido eu. O resto vai lá e mexe, né? O resto você está liberado para ir lá e mexer e fazer o que você quiser fazer para ver se ele realmente sai dessa afirmação, né? Dessa convicção, né? Fidelidade, né? Dessa fidelidade. E Jó, você pensa, feridas da sola do pé à cabeça. E ele coçava com cacos. Né? Gente, é o... É terrível. É o limite. É o limite. Se existe o fundo do poço, esse é o fundo. É mais fundo ainda, entendeu? É algo assim, assustador. Por isso que eu falo que o cenário de Jó é um cenário muito exclusivo. Entendeu? Em todos os anos da vida, Jó ali é em curto espaço de tempo. A ideia do texto nos leva a entender que é um curto espaço de tempo. Ele consegue perder tudo e ainda não ter saúde. Se ele tem saúde, dá para recuperar. Dá para ir atrás. Agora, e sem saúde? E sem saúde. Entendeu? Como é que você faz? E a pessoa, a única que sobrou na vida dele, que é a esposa, o único bem que ele ainda tem, ele ainda é levado a dar um golpe de misericórdia. Você quer uma coisa, Jó? Melhor ficar sofrendo e morrer. Eu vou me pôr no lugar da esposa agora um pouquinho, que é de vez em quando ela é muito massacrada, né? Com certeza. Coitada da esposa. Coitada. Mas quando ela fala assim, presbítero, você ainda mantém a sua integridade, porque naquela época, eu acho que você prolongou até hoje, era assim, gente, se você estava passando por aquele tipo de sofrimento, alguma coisa, você tinha pecado contra Deus. Você só passava por aquilo se você tivesse pecado contra Deus. Então, eu acho que ela não acreditava em Jó, falava assim, olha, você ainda mantém sua integridade, né? Fala aí que você pecou e morre. E resolve. Você entende que ela dá testemunho dele? Porque qual que é o testemunho de Deus? É que ele é íntegro. E quando ela vai falar com ele, quem ela fala? Por que você mantém sua integridade? Ou seja, eu vejo que você ainda é íntegro, porque você está mantendo a mesma postura. Eu acho que ela pensava que ele realmente tinha pecado, entendeu? A própria carne, assim, você pecou. Do mesmo atributo que Deus falou sobre ele, ela tinha, ela tinha. Ela tinha de novo. Agora, gente, vamos tirar um pouquinho do, como diz, do romantismo, né? Sim. Vamos trazer um pouquinho para a nossa, para a realidade como, a vida como ela é. Imagina a situação dessa esposa. Sim. Com todos os bens, não tinha problema financeiro. Os filhos. Os filhos tudo, né? Ali com saúde, com perfeição, todos ao redor da mesa, unidos. E de repente, você vai ver uma família que vai depender da ajuda dos outros agora para sobreviver. A família que, ela e ele, né? Porque os demais morrem e, de repente, ela olha aquele cenário devastador e pensa assim, uai, Jó, para com o rapaz. O que você fez? Esquece esse Deus aí, porque esse Deus aí está, amaldiçoa, ele morre, rapaz. Até hoje você foi íntegro, mas daqui para frente, olha aí, eu acho que Deus virou as costas para você. E não é isso, né, Tiago? Essa teologia, ela é muito perigosa. É, eu acho que ela achava que ele tinha também pecado, entendeu? Pois é. Aquele que achava assim, olha, você está mantendo sua integridade? Fala o que você fez. Porque aqui, na situação dela, eu falo como mulher. Como será que eu faria? Pois é, exatamente. Por isso que eu não julgo. É porque a gente lê o texto já sabendo o que aconteceu no mundo espiritual. Isso. Mas Jó não tem nenhuma dica disso. Não. Não há nada que congreve a Jó, então ainda mais as pessoas que o cercam. Então ninguém tem nenhuma, pelo menos, um vislumbre que poderia ter acontecido para ser o causador daquele problema. Aí você muda muito a realidade, peraí. Não tem explicação lógica. Todas as vezes que nós não temos resposta, nós tentamos inventar a resposta do nosso âmago, nosso íntimo. E muitas das vezes essas respostas são as piores possíveis. Então eles estão tentando achar uma solução aí e a única que parece aceitável é o fato de ter pecado. Ter pecado. Porque já era. Isso se perpetuou, né? Oh, Carl. E esse é um grande problema, sabe? E aí, Tiago, a gente vê isso. Agora parece que deu uma diminuída. Eu não sei se o esclarecimento chegou mais pelo advento da comunicação. Então você hoje tem acesso muito rápido à tuta. Mas houve um tempo em que isso era muito latente. Você ia... Nos púlpitos isso era falado. E eu vi em muitos lugares. Que se você estivesse doente ou desempregado ou com algum problema, você estava... Deus não estava... Com você. Com você. Você estava longe de Deus e você precisava fazer isso, isso, aquilo, outro. Quer dizer, e a chuva que cai para o justo? Está para o injusto. Está para o injusto. É, na verdade você deve lembrar da expressão, eu sou novo, mas que o pessoal costumava usar. Ah, Deus está pesando a mão no irmão. Exatamente. Isso foi um... Ah, Deus está pesando a mão. Ih, eu falei que você uma hora, Deus ia cobrar, Deus está cobrando o irmão. Todas as vezes que passa uma situação... E ainda existe muito isso. Todas as vezes que alguém passa uma situação muito difícil, ah, também Deus está pesando a mão, está cobrando ele. E é isso. É um julgamento muito precipitado. Muito precipitado. Porque as vezes as pessoas esquecem que a vida é feita de escolha, né? Escolha. Escolha. E a própria escolhestes, né? Escolha o bem. Para que vivas. Para que vivas. Para que vivas. Escolha o bem. Faça o bem, né? E tira a bem. Agora, isso, você fazendo o bem. Quantas pessoas você conhece que é... Se você trouxer aqui para as características de Jó, é íntegra, né? É reta. É reta. É sincera. E tudo isso. E que também padece dos mesmos males que aquele que não tem essas qualidades. Porque a vida, ela é assim. Você não vai passar aqui nessa terra sem sofrimento. Pronto. Não é uma via de regra. Não. Exemplo. Existem pessoas boas que têm dificuldades. Exatamente. Existem pessoas más que têm dificuldades. Existem pessoas boas que vivem vidas ditas mais tranquilas. E existem pessoas más que também vivem vidas boas. Então, existe gente rica boa, existe gente ruim boa, aliás. Existe gente rica ruim. Então, tipo assim, isso aí não é inerente. Eu não posso analisar para os resultados simplesmente físicos o caráter de uma pessoa. Porque o satanás, aqui já é uma alegria, ele também pode dar. Às vezes você acha que ele está te dando uma coisa boa aqui, mas é ele, não é Deus. Exatamente. E outra coisa desse negócio. Servir a Deus não é confortável. É, Tiago? Aí que está o confronto, né? Aí que está o confronto. Não tereza aflições. Vai muito de encontro à nossa geração. Porque a nossa teologia, ela é muito desenhada, muito romantizada para essa ideia de uma prosperidade. Exatamente. E quando você vai olhar o termo prosperidade, a origem deles, tem a etimologia dizendo que é a falta de necessidades. Ou seja, eu não vou ver o justo mendigar pão. Entendeu? Ele vai ter, mas não fala de quantidade. Entendeu? Não é ter muito. É ter o suficiente. E isso é prosperidade bíblica. A luz da Bíblia. Mas a gente leva, não, porque eu vou comer o melhor da nossa terra. A gente seleciona textos. Vai tirando o contexto. Exatamente. A gente seleciona textos e exclui outros. Entendeu? Vamos olhar para os primeiros cristãos. Como é que era a vida deles. Entendeu? O que eles passaram. Então, peraí, eu quero o evangelho que traz bens, que traz sucesso e tal. Mas vamos olhar como é que era o ministério de Paulo. Como é que foram os ministérios dos apóstolos. Se eles tinham bonanças de bens. Não tinham. Pelo contrário, aqueles que tinham renunciavam aos bens. Exatamente. E eu acho que Deus supra as nossas necessidades. Não as nossas vontades. Vontades. Exato. Apesar que ele nos mima de vez em quando, tá? Ele nos mima sempre. Com certeza. Com certeza. Mas não é isso que o Tiago acabou de colocar. É, eu sei. Não é a sua vontade. Deus não vai suprir todas as suas vontades. Senão você fica amimado. Já fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi, né? A sua descendência mendigando o pão. Nem ele, nem a sua descendência mendigando o pão. Porque aí há uma proteção. Aí há uma intervenção divina. Mas na minha vontade... Ah, se Deus for atender a minha vontade, a sua vontade, a sua vontade... Meu Deus. Nós somos todos filhos mimados. E aquilo... Nós vamos ficar... Gente. E a gente chega a uma conclusão. Toda fé madura, ela é provada. Com certeza. Não adianta. A gente só aprende na tempestade, no deserto. É por isso que a gente passa. Excelente. A gente só aprende lá, porque a gente não aprende de outro jeito. Você abre uma porta teológica pouco pregada. Mas ela é essencial. A maior fonte de conhecimento de Deus, ele é empírico. Ele parte pela experiência. Bacana. Como é que eu conheço um Deus que cura, se eu nunca precisei de uma cura? Como é que eu vou conhecer um Deus que é provisão, se eu nunca tiver necessitado de uma provisão? Como é que eu vou conhecer um Deus que faz milagres, se a minha vida é tão tranquila que eu nunca precisei de um milagre? Então, eu conheço Deus a partir das manifestações que Ele faz na minha vida. E essas manifestações, às vezes, vêm como uma resolução de adversidades. Então, se você quer caminhar para o ambiente das experiências, te prepare para tribulações. Quer conhecer de fato a Deus? Te prepare para situações difíceis. Porque Deus se revela no meio dessas situações. Então, Cristo está querendo se revelar de mais uma forma aos discípulos. Vamos para o alto mar? Vamos lá. Vai lá sozinho. É o aparelho daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego. Entendeu? Mas aí eles passaram a conhecer o Pedro, em especial, que tem uma experiência que eles não tinham até agora. Entendeu? Até ali eles estão olhando, se é um fantasma, uma coisa. Opa, Jesus se manifesta mais uma vez de uma forma diferente para eles. Ele também controla a natureza, não é Deus? Entendeu? Aí eles vão perguntar assim, quando ele entra no barco, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Obedece. Mas eles estão andando com Jesus há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? E eles não sabem? Eles já estão do meio para o final do ministério de Jesus. Voltando um pouquinho aqui, Tiago e Carol, a vida segue seu curso. Sim. A chuva cai para o justo, cai para o injusto. O mal que bate no outro, o sol que nasce para um também nasce para o outro. Enfim. Mas o homem, por vezes, ele piora esse cenário. Sim. Ah, nós conseguimos. Ah, é o dom. Exatamente. E por conta do pecado, o homem se piora muito esse cenário. Porque ele começa, por conta do pecado, a trazer para dentro dele próprio doenças que talvez não teria, se não usasse determinadas coisas. A bebida alcoólica, o cigarro, a droga. E aí você vai numerando aí. E depois eu quero culpar a Deus. Exato. Eu fumei uma vida toda. Exatamente. Eu tenho canse de pulmão, a culpa é de quê? A da minha escola. Exatamente. É causa e efeito. Você tinha que ficar indignado se você não tivesse canse de pulmão. Porque você fez tudo para que tivesse. Exatamente. Ah, pode? Pode ter? Pode. Pode. Ninguém está livre disso. Mas a probabilidade de isso acontecer, de uma pessoa que não fumou a vida inteira, enfim, ter um probleminha desse, é muito raro. Raro. Muito raro. Então assim, o homem pode piorar a situação dele em virtude do pecado, que faz com que ele esqueça do Criador e ache que a vida é essa efêmera passageira. Eu vou ter que encerrar essa parte. A gente pode dar continuidade. Nós vamos ter a segunda parte, tá gente? De Jó. Nós vamos ter a segunda parte. Nós vamos encerrar essa parte que o presbítero Wellington está falando e o Tiago no próximo programa. E vamos dar continuidade a partir dos Amigos de Jó. Pronto. Pronto, né? Então até a próxima edição. A gente volta com a segunda parte do podcast sobre Jó. E a gente está só no capítulo 2, né Ti? Só no capítulo 2. Mas nós vamos dar um salto aí pra dar um pouquinho. Deus os abençoe e até o próximo.